Música 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 Vai na vergonha do próximo, passa, passa, passa Música 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 Cuidado e um sorriso para o Jardim. Faço. 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 Isso. Deixa fechar primeiro para você. Vai, Jardim. Bora, Jardim. Vamos mandar seu lugar. Vamos lá. Vamos lá. Deixa ele ficar lá. Vem, dois, vem, João. Vem, 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 vem. Vem, João. Vem, João. Ô, Jardim. Leva esse braço mesmo para casa. Ó, cinquenta e cinco, né? O Jardim vai finalizar. Vai, vem, vem, vem. Vem, João. Vem, João. Vem, João. Vem, João. O tempo está acabando. Vem, vocês estão perdendo. A gente está respirando, hein? Vem, João, da sua lado, hein? Vem, as costas. Trinta segundos. Vem, João. Vem, João. Trinta segundos. Laca. Venta até que cinco segundos... Bora! Bora, João. O que é isso? Obrigado.